O que diabos é sessão onerosa e o que é distribuição do mega leilão? O que está todo mundo falando, que foi discutido, que foi treta aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional nessa semana, você vai saber agora, mas você vai saber bem superficialmente porque eu também tenho grandes aprofundamentos em relação à sessão onerosa, óleo e gás, petróleo e gás não é a minha área, mas conheço pessoas que entendem e esse é o grande segredo da vida, você não entender nada, mas conhecer pessoas que entendem. Então, vou fazer uma breve explicação para vocês entenderem o que está acontecendo politicamente, vou falar principalmente da parte política, que aí eu sei mais ou menos o que está acontecendo e um pouco também do que se trata de sessão onerosa. Bom, há algum tempo a União deu um campo de pré-sal para a Petrobras explorar, falou, explora aí Lesk, isso aí foi chamado de sessão onerosa. Aí a Petrobras chegou lá, furou, explorou e falou, opa, tem mais petróleo aqui do que eu imaginava, vamos fazer outro contrato. Aí, beleza, podia fazer outro contrato, fez outro contrato, o problema é que nesse meio tempo surgiu a PEC do teto de gastos, que diz que você não pode gastar mais daquilo que você arrecada. E o contrato, o resultado ali do contrato da União com a Petrobras não está previsto ali como uma receita. Então, para você utilizar esse dinheiro do leilão, que era cerca de 80, 90 bilhões de reais, e justamente por isso é tão importante, 80, 90 bilhões de reais para a União, para os cofres públicos dessa sessão onerosa, da Petrobras, de quem participar do leilão, junto, passando esse dinheiro para a União. Esse dinheiro, para ser gasto pela União, precisaria ser flexibilizado na PEC do teto de gastos. Então, por isso a discussão aqui no Congresso Nacional. E aí, o que aconteceu? A Câmara aprovou e falou, a divisão vai ser feita por lei. O Senado aprovou, o senador Cid Gomes, ele decidiu que, não, eu vou decidir qual vai ser o critério, não vai ser definido por lei. Deu muita briga, a Câmara brigou com o Senado, o Senado brigou com a Câmara, e no final das contas, caiu o texto do senador Cid Gomes, e foi decidido, como inicialmente determinado pela Câmara, por lei. A Câmara dos Deputados definiu como seria a divisão do quê? Do bônus de assinatura. E o que é o bônus de assinatura? É quando assina o contrato e você já dá o dinheiro. Então, esse dinheiro do bônus de assinatura foi feito um acordo para que fosse para as prefeituras, para os prefeitos de todo o país, e para os governadores, os governadores de todo o país, para sanearem suas contas e para fazer investimentos. Pois bem, o que nós aprovamos na Câmara dos Deputados? Que os municípios podem utilizar o dinheiro ou com pagamento de despesa previdenciária, então está devendo para a Previdência, está devendo para idoso, para aposentado, paga, ou para investimento, aí vai fazer ponte, vai fazer rua, etc. E os estados, eles devem primeiro pagar de suas dívidas previdenciárias, uma vez que tiver tudo quitado, tiver em dia a dívida previdenciária, aí ele pode usar esse dinheiro para investimento. Diferente do município, ele não pode estar devendo e fazer investimento com o dinheiro do bônus de assinatura. Ele precisa estar em dia com a Previdência, e aí poder fazer ponte, viaduto, porto, aeroporto, aí sim o estado vai poder usar esse dinheiro como investimento. E aí, foi discutido o critério de divisão, inicialmente, como sempre, São Paulo estava tomando uma porrada, São Paulo ia ficar com menos de 100 milhões de reais, enquanto ali outros estados do Norte e do Nordeste iam ficar com 700, 800, 900 milhões de reais. Fez um acordo para São Paulo ficar pelo menos com 600, 700 milhões de reais, e dividir ali entre os estados, o maior beneficiário é o estado do Rio de Janeiro, isso devido a uma emenda do senador Flávio Bolsonaro, em um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também pelo fato da exploração acontecer no estado do Rio de Janeiro. Então, teve uma briga para saber, primeiro, quanto ia para quem, aí decidiu como ia ser esse critério de divisão. E depois, com o que isso poderia ser gasto? Aí foi decidido. Prefeitura ou Previdência ou Investimento, Estado, primeiro Previdência, tendo ok a Previdência, aí sim, Investimento. E é justamente essa toda a briga que envolveu o atraso na votação da reforma previdenciária. Os senadores pressionados pelos governadores falaram que só votavam a Previdência se votasse o bônus de assinatura. Votamos o bônus de assinatura, agora vai para o Senado, o Senado vota na Comissão de Orçamento, e depois vai para o Plenário do Senado, onde todos os senadores vão deliberar e vão votar. Aqui na Câmara dos Deputados foi votado por acordo, unanimidade, nenhum voto foi contrário, justamente porque governadores e prefeitos de todos os partidos políticos serão beneficiados por esses recursos que vão ser revertidos em benefício para a população e também vai ser eleitoralmente positivo para todos os parlamentares, para todos os prefeitos, para todos os governadores, e justamente por isso foi feito o acordo e foi aprovado por unanimidade. Não antes, sem muita briga, sem muita disputa, teve muita briga, teve muita disputa, todos vocês viram o atraso aí, o furdunço no meio do plenário, mas no final as coisas se resolveram, aprovamos aqui na Câmara, a expectativa é de aprovar no Senado, junto também com a reforma previdenciária. É isso, quando vocês te perguntarem sobre seção onerosa, perguntarem sobre o mega leilão do pré-sal, você já está sabendo de pelo menos alguma coisa. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti